Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valizilio, sou professor de ciências da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão. Estamos aqui para dar continuidade ao projeto EducaLive, para lembrar que vocês precisam continuar em casa, ainda estamos no processo de quarentena, mandar um abraço para minha amiga Cássia, para meu amigo Tomás Aquino, professor de História e Geografia, que vem realizando os trabalhos, meu amigo João, professor de Matemática, que também está realizando os trabalhos aí, para deixar vocês em casa, meu amigo professor Robson também, mandar um abraço pessoal, meu amigo Diogo, que está lá na edição junto com Cássia, para a gente dar uma organizada aí, para levar essas aulas até vocês, e dizer a vocês que continuem se cuidando em casa, porque agora, eu diria que de uma maneira mais triste, os números estão dando nome às pessoas que nós conhecemos, e a doença está matando mais as pessoas mais próximas, eu diria assim, que temos nossos amigos, nossos companheiros. Então assim, vamos dar continuidade ao trabalho, e falar um pouquinho hoje para o pessoal, para os nossos alunos do sétimo ano, falar um pouquinho sobre a tecnologia e o nosso dia a dia. Como a tecnologia tem influenciado o nosso dia a dia, o que é a tecnologia, como ela é utilizada na agricultura, será que no dia a dia da gente ela é também tão utilizada? Então aqui eu estou hoje para a gente falar um pouquinho sobre isso. E eu queria dizer assim, tecnologia cotidiana, o que é tecnologia? O que nós temos como conhecimento de tecnologia? Eu diria que poderia ser definido, falado, formado, como um grupo de ideias, de conhecimentos, de pesquisa científica, que se aplicam a um determinado planejamento, na ideia de construção e utilização de um determinado equipamento, que é pensado em uma atividade. Então nós chamamos isso de tecnologia. Para constituir em qualquer equipamento, seja uma caneta que você tem em casa, um caderno, uma camisa, ou até mesmo a formação de computador, cientistas, homens, precisam pesquisar, planejar e criar um aparato tecnológico para formatar isso, para dar uma ideia de forma e ter uma utilização no seu dia a dia, eu diria assim. Aí eu trago algumas imagens que lembram essa ideia de tecnologia. A gente tem um computador, a gente tem um celular, um tablet, de uma maneira geral. Mas a gente também tem tecnologia e medicamento, porque os medicamentos mais atualizados, eles também são utilizados depois de um planejamento, depois de um conhecimento para melhorar, eu diria assim, a condição do homem, de uma maneira geral. Onde está essa tecnologia? Essa tecnologia, a gente está em todo lugar, ela está dentro da casa da gente, ela está em uma plantação, ela está no aparelho celular, ela está no computador, a tecnologia está em todos os lugares. Já faz parte, há muito tempo, das nossas vidas, nossas atividades do dia a dia, as das mais comuns, que é dormir, comer, trabalhar, ler, conversar, a gente conversa hoje por um aplicativo muito rápido, muito conhecido, que virou um vício até, que é o WhatsApp, que as pessoas ficam o tempo todo se comunicando. A gente se desloca com a ajuda dessa tecnologia para diferentes lugares, a gente se diverte, a gente assiste agora em casa, a Netflix, que a gente faz compra pela internet, as compras chegam em nossas casas, a gente utiliza os cartões de crédito. E tudo isso, graças a esse conhecimento tecnológico, esse planejamento que foi feito pelos homens, para facilitar a vida das pessoas. Essa tecnologia está muito presente, embora a gente lembre também que o ser humano, o ser humano de uma maneira geral, às vezes ele cria soluções para facilitar a nossa vida, nós facilitarmos nossas vidas, mas às vezes a gente esquece também desse, muitas vezes esse lixo tecnológico, como a gente vai utilizar, o que a gente vai fazer, como vai depois descartar alguns produtos, às vezes a gente não sabe o que fazer direito, com o celular que fica em casa, com a bateria que é utilizada, a gente vai, se vai colocar no lixo comum, e é preciso ter muito cuidado. A gente vem de uma aula que fala a respeito desse conhecimento, desses, eu diria assim, equipamentos, eu diria assim, dessas máquinas simples e as máquinas mais complexas. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessas máquinas mais complexas, com a utilização desse planejamento, desse conhecimento, dessa tecnologia de uma maneira geral. Então, tudo que é feito, que chega até a sua casa, de alguma maneira foi planejado por um grupo de pessoas. Seja isso uma simples caneta, seja isso um aparelho celular que você tem próximo a você. Ok, pessoal? Então, assim, a gente vai dar continuidade. E aí, mais uma imagem de uma jovem com um tablet na mão, recebendo uma mensagem. Tecnologias, as tecnologias resultam, por exemplo, na construção, na produção de talheres, pratos, panelas, fogões, geladeiras, e até mesmo de alguns alimentos industrializados. Não é verdade? Então, assim, de alguma maneira, esses equipamentos passaram por um processo de planejamento e são construídos, eu diria assim, para realizar as tarefas consideradas mais simples, mas que auxiliam no processo de sobrevivência da gente, muitas vezes até da própria alimentação. Ok, gente? E aí, mais uma vez, a gente traz para vocês esses equipamentos que são utilizados no nosso dia a dia, eu diria assim, para jogos, para o entretenimento dos nossos filhos, nossos alunos, nossos vizinhos, e assim vai. Será que a gente tem essa ideia de que esses utensílios que são utilizados no nosso dia a dia, dentro das nossas casas, eles têm esse conhecimento tecnológico? Será que a gente pensa desse jeito? Será que a gente conseguiria viver sem esse, ou imaginar uma vida sem esses equipamentos, sem esse aparato tecnológico, eu diria assim? Muitos dos nossos equipamentos e produtos que são utilizados no nosso dia a dia, a gente, muitas vezes, nem se dá conta, nem percebe da utilização dessa tecnologia, desse planejamento do homem para melhorar a vida de quem está do outro lado, né? Alguns invadem nosso corpo, muitas vezes, essas próteses, bebidas industrializadas, que são fermentadas, as vitaminas, alguns outros tipos de medicamentos que são resultados de uma sofisticação, de um melhoramento tecnológico. A gente só levando em consideração esse tipo de pensamento. Aí eu mostro para vocês um smartphone, de um lado, e um smartphone com a tela dobrável, já que é um processo já de uma evolução, que nós não temos ainda em nossas mãos, mas é produzido, já encontra aí, já percebe que o homem já tentou melhorar mais ainda o que ele tem. Será que nossas inter-relações, será que o nosso dia a dia também tiveram uma influência tecnológica? Será que a gente não consegue se comunicar mais rápido hoje com as pessoas que estão mais distantes? A gente tem esses aplicativos de redes sociais, WhatsApp, ou Messenger, alguma coisa desse tipo, que facilita a nossa vida. O uso da informática, a gente já tem esse uso já no ambiente, dentro de casa, no ambiente doméstico, ele alterou até mesmo o modo de lazer, quando o camarada que tem uma condiçãozinha melhor, que aí é um cinema, ele já faz a compra pelo smartphone do ingresso, antes de chegar na fila do cinema, na fila de um jogo, ele já consegue fazer isso. Então, essa informática, essa tecnologia, esse conhecimento, nós já utilizamos dentro das nossas casas. E, até mesmo para fazer trabalho de escola, essa aula que está chegando até você, vai também fazer parte desse avanço tecnológico, eu diria assim, do cotidiano. Alguns anos atrás, alguns anos passados, nós não conseguiríamos fazer isso de jeito nenhum. hoje a gente já consegue dar essa aula de casa e chegar até você. Esses editores de texto, esses, eu diria assim, livros eletrônicos, que você já consegue ler pela internet. E também, lembrar de uma fundamental importância, eu diria assim, no campo do avanço da tecnologia na agricultura. Hoje, essas plantações mais modernas, elas são, ou lançam mão, utilizam-se de todo um aparato tecnológico, utilização de drones, de sensores, de GPS, que já melhora o plantio, eu diria assim, a colheita de algumas culturas, que nós chamamos do campo, do ponto de vista da agricultura, da plantação propriamente dita, para facilitar a vida do agricultor, para facilitar até a nossa vida, porque essa produtividade, esse melhoramento, nessa produtividade, também acaba nos auxiliando, sendo muito prático, sendo muito interessante, e chega até nós com muita facilidade. Então, assim, as plantações mais modernas, e as operações agrícolas, são realizadas de maneira muito diferente, quando elas comparadas, algumas décadas, a gente pode relacionar, esse salto da produtividade, o gerenciamento, eu diria assim, dessas plantações, a esses avanços tecnológicos, como eu acabei de falar. Essa utilização, dessa tecnologia, a gente vai ver, que são utilizações com sensores, com drones, que são esses equipamentos, que não são tripulados, são de menor porte, mas eles conseguem transportar uma câmera, eles conseguem filmar bem, eu diria a plantação, eles conseguem fazer com que, o agricultor, tenha um acompanhamento melhor, do solo, dos nutrientes, que são necessários. Atualmente, essa rotina das grandes plantações, tem melhorado, através dessas sofisticações tecnológicas. Como o uso dessa robótica, principalmente esses drones, como eu acabei de falar, há uma revolução, aconteceu uma revolução, nesse processo, eu diria assim, de plantação, desses processos agrícolas. Além de utilizar constantemente, essa tecnologia, ou essas tecnologias, que são sensores de temperatura. imagina o camarada, tem um controle, sensor de temperatura, no campo, e ele pode fazer, esse monitoramento, esse acompanhamento, pelo próprio celular. Ele pode utilizar um GPS, para melhorar, eu diria assim, em que região, em que situação, do plantio, da área de plantio, tem uma praga, uma doença acontecendo, e melhorar, eu diria assim, esse acompanhamento, naquela área. Todos esses avanços, estão relacionados, à agricultura, que nós chamamos, uma agricultura, de precisão, que tem um objetivo maior, que seria, essa produção, essa produtividade, melhorar, ou seja, ganhar tempo, economizar dinheiro, conseguir economizar, o investimento, conseguir economizar, também, eu diria assim, a poluição, o desperdício de água, por exemplo, dessas, grandes plantações, a utilização, de pesticidas, de uma maneira geral, se consegue, economizar, porque tem um controle, e um acompanhamento, mais melhorado, melhorando, consequentemente, os lucros, para esse agricultor, a maior eficiência, e garantem, uma segurança, diria assim, em todo o funcionamento, de todas essas operações, então, aí, a gente tem uma ideia, nossa região, nós temos, ainda aí, uma região, de muito difícil acesso, que nós utilizamos, por exemplo, no corte da cana, o cortador de cana, propriamente dito, mas, existem algumas, regiões, no sul e sudeste, que a utilização, do plantio, e da colheita, da cana de açúcar, já é feita, através de máquinas, como vocês estão vendo aí, então, assim, melhora, a produtividade, é bem verdade, que o desemprego, aumenta, mas, e aí, só para a gente, lembrar, dessa situação, com relação, ao plantio, da cana de açúcar, e aí, a gente segue, nessa agricultura, de precisão, que foi a principal, eu diria assim, responsável, pela busca, por novos conhecimentos, por novas tecnologias, por novos avanços, na plantação, esse tipo de agricultura, é baseado, na observação, no acompanhamento, eu diria assim, numa gestão, numa administração melhorada, mais acentuada, na utilização, do que a gente chama, de defensivo agrícola, que a gente também entende, como insumos, que são necessários, e principalmente, a toda plantação, as novas tecnologias, vieram para atender, a essa demanda, essa necessidade, de resultados, mais rápidos, economizando dinheiro, economizando, eu diria assim, utensílios, agrícolas, e pesticidas, principalmente, elas podem ser consideradas, eu diria, de uma maneira geral, um dos fatores, de maior importância, ou de mais importância, e que possibilitaram, o sucesso, do emprego, da agricultura, de precisão, nas plantações, de todo o mundo, e aí, eu trago mais uma imagem, de um drone, fazendo a pulverização, de uma determinada plantação, a importância, dessa tecnologia, agrícola, de uma maneira geral, as grandes, os grandes agricultores, não precisam mais, aplicar água, fertilizante, pesticida, de alguma, de uma maneira, mais uniforme, de maneira desordenada, eu diria assim, eles vão fazer, a utilização, desses pesticidas, mas, eu diria assim, precisamente, com o uso de tecnologia, é possível, utilizar, uma quantidade mínima, para que se perca, menos dinheiro, para que se gaste, menos, para que se agrida, menos a natureza, e a gente lembrar, dessa situação, mais diferenciada, alguns desses benefícios, que, eu poderia dizer, que foram trazidos, por essa tecnologia, para a agricultura, de precisão, de uma maneira geral, esse aumento, da produtividade, com o avanço, a gente consegue, identificar, problemas, com maior facilidade, e maior rapidez, e automaticamente, resolver, esses problemas, tudo isso, com o auxílio, da tecnologia, então, essa tecnologia, veio para nós, trazer, maior acesso, principalmente, eu diria assim, para o agricultor, de uma maneira geral, mas para nós também, que utilizamos, a tecnologia em casa, mas de uma maneira geral, no caso, falando da agricultura, de precisão, trazer esse melhor controle, eu diria assim, para o agricultor, redução no consumo, de água, de fertilizantes, esses pesticidas, proporcionar, um aumento do lucro, reduzir o valor do produto, e esse produto, conseguir chegar, mais em conta, nossas casas, a gente sabe, que existe, algum período, aí, eu diria assim, que eles, conseguem ficar, a demanda dele, a oferta dele, é menor, do que, a procura, a procura é maior, isso acaba, encarecendo, o valor dos produtos, diminuir, também, esses impactos, ambientais, esse avanço, tecnológico, também, tem esse objetivo, diminuir, esse impacto, ambiental, no ecossistema, fazer, com que, haja, um menor, escoamento, de produtos, químicos, a utilização, desses, produtos, químicos, vão também, diminuir, eu diria assim, a contaminação, desses lençóis, de água, subterrâneos, que nós temos, que nós chamamos, de lençóis freados, tornando esse negócio, mais sustentável, mais econômico, e fazendo, com que esse produto, chegue a nossas casas, eu diria assim, mais de uma maneira, mais barata, o aumento da segurança, também, dos funcionários, é levado em consideração, por conta, de todo esse processo, através dessa tecnologia, porque, os funcionários, conseguem, se cuidar mais, os funcionários, conseguem, viver melhor, em relação a isso, o aumento, da eficiência, sem a necessidade, de maiores gastos, aumenta, para manter, essa produção, é necessário, também, desembolsar, somente, o que é, o quantitativo, para esse investimento, tecnológico, a gente, através de algumas sensões, consegue, detectar, escassez de nutrientes, do solo, melhorando, assim, esse investimento, acertando mais, e errando menos, com relação, a quantidade, de nutrientes, e fertilizantes, que precisam ser, adicionados, para ser gasto, que se funciona, como gasto normal, no dia a dia, eu diria assim, de uma, plantação, além de todos, os benefícios, esses avanços tecnológicos, que são aplicados, na agricultura, permitem, uma confiança maior, um monitoramento, melhorado, dentre, essas tecnologias, que nós, acabamos de falar, da atualidade, algumas, eu gostaria de destacar, aqui, a utilização, do drone, do GPS, o monitoramento, e, esse acompanhamento, do próprio agricultor, que ele tem isso, através de um, telefone celular, de um smartphone, que ele pode botar, no bolso, e carregar para onde ele for, o avanço, eu diria assim, da internet, essa comunicação, em 4G, que ficou, muito mais rápido, e ele consegue, mesmo sem ter fio, se comunicar, acompanhar, melhorando, a utilização, desses sensores, de forma inteligente, que são aplicados, com a ideia, de possibilitar, esse acompanhamento, para saber, se, é, a saúde da plantação, a necessidade de água, o teor de nitrogênio, no solo, se existe, essa necessidade, eu diria assim, de complemento, eu diria, em alguns, implementos agrícolas, a utilização, também, desses drones, é, que são, pequenas aeronaves, que não são, tripuladas, obviamente, a gente já escutou, muito falar, com a utilização, de câmeras, que facilitam, as fotos, as imagens, da região, do plantio, fazendo, com que o técnico, o engenheiro, ele não precise, se deslocar, a grandes distâncias, para fazer, uma correção, de uma determinada, área, considerada, menor, entende, pessoal, então, muitas vezes, essas fotos, utilizadas pelos drones, são utilizadas, na avaliação, aí tem mais um, desses drones, desses equipamentos, que são utilizados, no dia a dia, que servem, muito bem, para auxiliar, essa agricultura, de precisão, esse GPS, agrícola, como eu falei, que é um sistema, de posicionamento, global, que tem uma tecnologia, que já vem sendo, aplicada, já há alguns anos, que possibilita, que facilita, esse complemento, esse mapeamento, da plantação, fazendo, amostragens virtuais, do solo, do campo, de uma maneira geral, em toda a plantação, e essa mobilidade, essa coisa, de você ter, uma internet rápida, na mão do agricultor, do investidor, para que ele, perca menos dinheiro, e ele consiga, aumentar a produção, do seu, do seu plantio, eu diria assim, então, de uma maneira geral, facilitou muito, a vida, de todo o pessoal, que trabalha na agricultura, de todo o pessoal, que trabalha, eu diria assim, de uma maneira geral, que é envolvido, nessa produção, nessa produtividade, agora, esses agricultores, podem monitorar, acompanhar a fazenda, no momento, que a coisa acontece, ele pode estar lá, dentro da casa dele, ele pode estar viajando, ele, simplesmente, vai fazer um acompanhamento, por conta do melhoramento, do sinal da internet, através do smartphone, onde ele estiver, todos esses detalhes, podem ser vistos, e facilitados, no que a gente chama, de movem, guardados lá, e depois, reorganizados, para melhorar, a vida dele, não só, a vida, eu diria assim, do agricultor, de uma maneira geral, a gente está falando, aí, da agricultura, de precisão, mas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, além de termos aí, a agricultura, que melhorou, todo esse processo, eu diria assim, de produtividade, de condição, de chegar até as nossas casas, um alimento, com maior qualidade, mas, também, melhoramos, a tecnologia, esse conhecimento, esse planejamento, melhorou, nossa vida em casa, a gente tem, consegue ter aparelhos, que economizam, mais energia, nós temos, hoje, as lâmpadas, de LED, que fazem, com que, a energia, seja, um produto, que é escasso, a gente sabe disso, caro também, mas, que se consiga, economizar, nesse gasto, nós temos, equipamentos, eletroeletrônicos, mais evoluídos, a gente consegue ter, muitas, muitas casas, mais humildes, mais simples, a gente consegue ter, até aí, equipamentos, na cozinha, que nós não tínhamos, que facilitam a vida, do pai de família, uma cafeteira elétrica, às vezes, a gente diz, o professor, mas, também, o senhor está falando, coisa, que nem toda casa tem, é verdade, nem toda casa tem, mas, nós temos, praticamente, em, muitas das nossas casas, uma televisão, já, uma TV melhorada, e uma geladeira melhorada, os outros equipamentos, nem sempre, todo mundo tem, a condição, de possuir, mas, existem algumas famílias, que já possuem, uma cafeteira, que já possui, um forno, microondas, existem pessoas, que não tem, essa condição, é bem verdade, mas, a geladeira, e a televisão, a gente já percebe, que tem, essa lâmpada de LED, para economizar, a gente já percebe, que é um avanço, tecnológico, esse conhecimento, esse planejamento, que foi feito, para melhorar, nossa vida, então, a aula de hoje, vai ficando por aqui, pessoal, e na próxima aula, a gente vai dar continuidade, a esse pensamento, lembrando, que nós já vimos, anteriormente, as máquinas simples, e as máquinas complexas, agora, nós falamos, do conhecimento tecnológico, e toda essa tecnologia, utilizada, no nosso dia a dia, inclusive, também, dessa tecnologia, utilizada, no nosso, na nossa agricultura, de precisão, ok, pessoal, obrigado, um abraço, e até a próxima aula, assim, pessoal,